Música Salve rapaziada, aqui é a Razuki com o Deus de Watari e os personagens do jogo Lego Senhor dos Anéis Tamo aqui em Hobbit Town de novo, deixa eu mostrar aqui no mapa pra você Na extrema esquerda, no canto superior, vivia um hobbit Vamos lá, hoje desbloquear um dos personagens principais O velho, o Bilbo Bolseiro que tá aqui na casinha dele Vamos lá, vamos lá, vamos lá, é legal aqui que a casinha dele dá pra gente entrar dentro Fica bem aqui, olha só Tem um corredor aqui, dá pra ir pra lá Aqui é pra personalizar os personagens, não, não aparece no mapa isso aqui? Ah, é onde tá ali o negócio preto, saquei Beleza, e aqui a gente encontra o Bilbo, vamos dar uma olhada na casinha dele? Olha que legal No Hobbit a gente quebra tudo isso aqui Olha ali, a foto dos parentes dele Bem maneiro, bem legal Bom, enfim, o Bilbo tá aqui, custa 125 mil Vamos comprar ele Ele tem aí naturalmente, cadê? Sumiu Aqui é um lugar muito bom O Gustavo Medina deu a dica, falou que quando você for mostrar personagens Bota aqui na casa do Bilbo que a câmera é bem pertinho Vamos olhar, vamos testar Tá aqui o Bilbo velhinho Olha aí Ele tem a espada do Frodo, né? Afinal de contas a espada era a dele Ele carrega só a espada Também ele vai ter a habilidade de entrar em lugares apertados e tal Infelizmente ele tem essa cara de choro aqui o tempo inteiro igual Igual o Frodo Nossa, ele se irrita, velho Por que que só ele tem essa cara de choro? Ó, o outro não tem cara de choro Beleza? Bem legal esse personagem, gostei bastante Será que tem um Bilbo novo também? Tá bom Depois de outra oportunidade eu vou voltar aqui no personalizador de personagens Tá? Pra mostrar pra vocês em mais detalhes Hoje é só pra mostrar esse personagem Bilbo velh Bilbo velh E aí Bilbo velh Vá para uma aventura Beleza Se você quiser também curtir uma aventura Dá uma olhada lá desde a tarde Quase dois mil vídeos Com o maior conteúdo De jogos Lego que tem Na face da Terra Tô falando pra você Dá uma olhada lá Tem bastante coisa Mostrando cada detalhe do seu jogo Lego favorito Você que já é inscrito Muitíssimo obrigado E vamos junto pra uma aventura Vamos para uma aventura Vamos para uma aventura Tchau! Tchau! Tchau!